E aí pessoal, bom dia, o Pai de São Jesus, são 2h58 da manhã, descendo aqui, acabei de dar um beijo na minha esposa, na minha filhinha, esse é o ruim. A gente chega em Baragão do Corpo, chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro, e a gente agora tá fazendo aqui a parte de check-in, no nosso voo, nosso embarque é 5h20, são 5h02min, a gente tá aqui, a irmãzinha tá lá, pra começar aqui, pessoal, recebendo os programas todos, e é isso aí, tamo junto, vou despedir lá, o meu show de bola. Bom, um pouquinho voando para Brasília e Brasília Maraíma, mas abençoe. Ô Gilene, o que que foi isso? Meu amor, meu amor, não faça isso comigo não, a gente quase perdeu o voo por causa da senhora. O sangue de que a gente tem que ver? Raquel, você é muito assim, não é uma mulher. Não, fala pra ela, Raquel. Tô gordinha, sou uma velha, mas não é uma mulher, você é muito mole, minha filha. Gilene, não faz isso com ela não, Gilene. Ah, tá. Eu tô com o alto, gente, que é isso? E eu não fio banheiro, assim, eu não fio banheiro. Abraça, não fala, não fala. A pessoa, a batida. A pessoa, a batida, mas eu fio banheiro, que eu fio banheiro. Aí eu fio banheiro. Faz sim. Acabei de chegar agora em Maranhão, um pouco cansado, né? Fazemos a conexão ali de Brasília pra São Luís, e agora já chegamos. Graças a Deus. Recebeu a gente. Olha que papá gostoso que ela fez. Galícia. O que é, Maranhão? Bota a nossa tela e chora. Vai pra lá, cara. Chora. Bem, ó. Chegamos aqui no chalézinho. Show de bola. Uma casinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, a gente já deixou as coisas aqui separadas, agora nós não dormimos, descansado, muito cansado. Meus amigos, a paz e o senhor, aí, ó. Já tô pronto. Tô com a minha camisa nova, ó. Deixa o menino rodar. Chegou de bola. Agora eu tô partindo pra igreja. Descansei, né? Pelo fato de eu estar fazendo regime, eu ainda não comi, né? Aí o pastor vai cozinhar uns ovinhos lá, eu cozinhar umas batatinhas. Comer e comer. E é isso aí, ó. Já tô saindo aqui do hotel aqui agora. Né? Não é bem um hotel, não. Tipo, como se fosse um chalézinho bem bacana. Então, pra lá agora, vamos meter fogo na cara do cão. Tá bom? Daqui a pouquinho, chegando no culto. Nós temos que ser a luz que irradia. A pastora Gilene, o escuro. Que beijo. Estou. A pastora Gilene. A pastora Gilene tá fazendo memorização. Só pra cantar. Ele me contou. Acabamos de chegar agora na porta da congregação. Estamos aqui tirando a mala. A pastora Gilene, ela queria descer, mas com o cinto grudado. Nela, não tinha como comunicar o povo. Não. Tem muito que acelerar. Aqui, gente, ó. No caminho, ó. Benção. Uma benção, olha. Porra. Toda vez ele é um homem. A gente é nova. Tá mostrando mesmo ou não tá desafinando? Eu tenho. Tem que mostrar. Poxa, eu tenho as armas que... Meu filho, me ajuda aqui. Pega aqui. A gente toda a gente tem. A senhora é muito chata. Ela traz a mala dela pesada e quem ela manda carregar? Eu. Eu, Raquel, com a mão só, coitado. Meu amor, não fala assim. Ó, batata doce. Um ovinho. Entendeu? Só olha eu andando atrás de vocês. Forte. E vocês? Olha aqui, ela aqui, ó. Meu amor lindo. É forte. Ela aqui preparou pra mim, ó. Com maior carinho. Não posso. Estou fit. Não posso comer. Não, foi sério. Não posso. Cliente, ó. Minha primeira é cliente. Deixa eu ir rodar. Tá linda. Quatro e meia da manhã. Cantamos, louvamos o nome do Senhor Jesus. Foi uma bênção. É, agora eu tô me voltando agora lá pra... Pra pousada. Aí vamos descansar um pouquinho, graças a Deus. Deus, bom dia que não mais é dia. É meio-dia. É que horas são, postura? Uma hora. Uma hora já. Aí cantamos, gente. Foi uma bênção. Chegamos aqui, era cinco e pouca da... Acho que era quatro e pouca da manhã, não lembro. E... Muita glória, muito poder. Ontem... Ontem chegamos bastante cansados. Não conseguimos nem... Nem levantar pra comer. Qual o nome desse lugar aqui, Rodrigo? É, praia do Calhau. Estamos na praia do Calhau. 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 Pode falar. É tímida. É tímida. É tímida. Olha que papá delicioso, ó. Frango, uma delícia aqui, ó. Descansando um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou... Vou botar aí no ar pra... Pra igreja a pastora do Malúcia, cantar. Tô... Um pouquinho cansado, mano. Pra caramba. Mala pra caramba, carregando as malas. Pra cima e pra baixo. Pesa pra caramba. Aí, agora eu tô... Seu povo de Deus! Tô agora aqui, entrando aqui no legislador, gente boa. Aí, ó. O corin já tá comendo, ó. Tá forte. Daqui a pouco a gente vai entrar também. Vai participar desse grupo maravilhoso, tá bom? A vida vai junto com ele. E pra ver o que é... Jesus... Sai na hora aqui da... Jesus, que é seu? Tá quietado, viu? É, quebrou. Quebrou. Só ajuda ela, ó. Vou... Você me ajuda. A gente tá indo agora ali a caminho. Pegando aqui a mala. Foi uma bênção. Aqui no legislador. Agora estamos seguindo aqui para a raposa, né? Mais ou menos 40 minutos aqui. Qual o nome desse lugar, querido? Aqui é Turu. Turu. Cheguei. Diz assim... Vim na mão direita... Daí ele estava sentado... São meia-noite e quatro. Saímos de lá. Era dez e... Dez e pouca, né, pastor? Lá da outro evento? É. Bom, estamos aqui... É... Já em Lacaminho, né? Pra ir lá pra Geracati, que é uns 11 quilômetros daqui de... O legislador, qual bairro, pastor? Turu. Turu. Onde a gente foi, foi aonde? Foi em... A gente foi em... Raposo. Raposo. Raposo, isso. Aí cantamos aqui em Turu, fomos pra Raposo. No culto, né? Cantamos, foi uma bênção lá. Ganhamos três amores pra Jesus lá. Foi uma bênção. E agora estamos retornando agora pra... Pra... Para Jaracati. Para Jaracati, né? Aí de lá a gente vai pra Vigília. Depois vai vir descansar. Tá bom? Dá um abraço pro povo, pastor. Aí, pastor Israel. Um abraço. Deus abençoe. Ele vai pregar hoje. Tem que pregar. Um abraço pro povo. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus, ore por nós. Isso. Tá? A nossa turnê aqui em Maranhão vai ser uma bênção. E todos os detalhes aqui eu tô tentando mostrar pra vocês. É porque eu não tenho muita experiência, assim, em mostrar as coisas, né? Porque devido ao cansaço, e às vezes eu esqueço. Entendeu? Pô, isso aqui o povo ia gostar de ver. Aí às vezes eu esqueço. Tá bom? Mas de resto tá tudo bem, tá bom? Acabei de chegar agora na Vigília. Mano, bateu um cansaço agora. Terrível. Desculpa, tô zozoso. Cansadíssimo. Louvando o Senhor aí desde as três horas da tarde. Cantei agora à noite. E é isso aí. Vou agora louvar o Senhor. Agora é de madrugada, povo. Um abraço. Tamo junto. São três e quarenta e quatro da manhã. A Vigília acabou agora. Os vasos deram lugar. Eu dei o lugar. Tô rouco, um pouquinho rouco. Mas tô satisfeito de ver o operado Senhor, viu? Estamos saindo agora aqui. Estamos indo em direção a... Qual é o dia que é a pastor? Estamos indo? Turu. Turu. Estamos indo com o Turu. E agora... Saindo já. Chegando lá, a gente vai tomar um boizinho em Vasco. Jesus, tá bem? Não, mas a gente sabe. A gente sabe. Descendo aqui pra comer. Não é isso que eu deixo vocês ficarem à vontade? Olha, em tarde. Pô, deu umas três horas da tarde. É a pastorinha. Ela fica com vergonha quando te filma. A senhora fica com vergonha quando te filma. Tá vendo? Tô te fumando aqui agora. Gente, que comida boa. Ô, meus amados. Ó, isso aqui é a famosa Jussara, né? Que é o açaí. O interessante aqui no Maranhão, que a pastorinha tá aqui me servindo, é que aqui é muito puro. Muito, 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 mas muito puro. Entendeu? Muito grossa. Eles comem com açúcar, só com açúcar. Entendeu? Como é que come, pastor, aqui? A gente come com camarão seco, com peixe seco assado. Tá vendo? Abre a boca assim, pastor, pra você ver. Olha lá como é que fica, ó. Olha lá, de tão forte que é. A Jussara aqui com açúcar, com camarão seco, peixe seco assado, farinha. Olha lá no Rio, gente, sabe como é que a gente come? A gente come com doce. Tipo, como se for... A Jussara, ela não tem que misturar. Se você quiser levar o leite moça dentro pra goçar, tudo bem. Mas esse negócio de Jussara com fruta, eu não gosto. É assim. Aqui o pessoal come mais como, pastora. É assim. Assim, né? Tchau. 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 Vai sentir saudade, vai? Muito! Foi muita glória. Foi muita... Jilene. Jilene. Ô, Jilene. Oi, amor. Ô, Jico. Dá pra não cair aí, Jilene. Ô, J. Não chora. Não chora. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, amor. Tchau, bebê. Tchau. Meu filho, meu irmão, né? Joga a perna pra cá. Não chora não, bebê. Olha. Ela chora tudo. Ela chora. Olha, mas a chora tudo. Tchau, meu pastor. Pessoal, é muito amável. Cantamos lá no Legislador hoje pelo domingo. Saímos lá correndo pra vir aqui. Como é que é o nome daqui, meu pastor? Aqui é Novo Quatrack. Novo Quatrack, aqui em Maranhão. Né? Cantamos ali rapidinho pra atender um culto de domingo, né? E estamos agora em direção à casa da pastora Ana Lúcia. Né? Vou descansar um pouquinho amanhã. Amanhã vai ser bênção. A pastora Jilene vai estar no pastor. Marinha e Raquel também. E eu vou estar indo para a matinha. E vou acompanhar tudo. Todo o processo de viagem aí com a gente, tá bom? É isso aí, amor. A obra de Deus é assim. A gente não para, gente. Agora tô aqui me preparando pra dormir. Já tomei meu manzinho. Comi. Cozinho os legumesinho. Pra amanhã cedo já eu, quando for sair, tomo meu café. Pra comer na estrada. São quatro horas de viagem e vou descansar, que amanhã a gente vai com ela cedo. E o pessoal... Obrigado.